Sou eleita, livre estou Vivo para a eternidade Livre para sempre Pegaste em mim, tudo mudou Meu caminhar entre seu fervor Sou tua pra sempre Nada me fará parar Nada me fará parar Nada me fará parar Meu coração se libertou Vivo para viver para ti Vivo para viver para ti Para mim não foi teu amor És que tudo é Deus por mim És que tudo é Deus por mim Minha culpa tu levaste Um novo dia que renasceu Livre para sempre Agora diante do teu trono Pelo teu sangue posso entrar Sou tua pra sempre Nada me fará parar Nada me fará parar Nada me fará parar Meu coração se libertou Vivo para viver para ti Vivo para viver para ti Para mim não foi teu amor És que tudo é Deus por mim És que tudo é Deus por mim És que tudo é Deus por mim Somos livres Vivo para viver para ti Vivo para te amar Vivo para viver para dar Para ser Livre para te amar Livre para viver Para dar Para ser Livre para te amar Senhor Meu coração se libertou Vivo para viver para ti Vivo para viver para ti Maravilhoso é teu amor És de tudo Deus por mim És de tudo Deus por mim Meu coração se libertou Vivo para viver para ti Vivo para viver para ti Maravilhoso é teu amor És de tudo Deus por mim És de tudo Deus por mim Música Maravilhoso é teu amor És de tudo Deus por mim O nosso desejo é agradar a Deus Não ouviu nada O nosso desejo é agradar a Deus Então vamos cantar isto Quero ouvir as nossas palmas Todos juntos, vá lá Meu desejo é agradar-te E cada vez mais parecer-me a ti De dia ou de noite, bem alto e leve a voz Sei que quero ser como tu Meu desejo, meu desejo é agradar-te E cada vez mais parecer-me a ti De dia ou de noite, bem alto e leve a voz Sei que quero ser como tu Minha vida é dor Toma-me em teus graços, oh Senhor Do teu coração Sei que tu curaste a minha dor Sou todo teu Sou todo teu Meu desejo é assim como tu Meu desejo é agradar-te De dia ou de noite, bem alto e leve a voz Sei que quero ser como tu Meu desejo é agradar-te E cada vez mais parecer-me a ti De dia ou de noite, bem alto e leve a voz Sei que quero ser como tu Minha vida é dor Tomem-te Tomem-te os braços, oh Senhor Tomem-te os braços, oh Senhor Dê-te um coração Sei que tu curaste a minha dor Sou todo teu, sou todo teu Eu desejei ser como tu O nosso desejo é agradar a Deus Hoje queremos ser como ele Queremos chegar mais perto dele Vamos dizer isto com bastante alegria Com as nossas palmas Vamos continuar a agradar a Deus Ele merece o nosso amor, amém? Minha vida não Minha vida não Toma-me em teus braços, oh Senhor Dou-te o coração Sei que tu curaste a minha dor Sou todo teu Sou todo teu Meu Deus, anjo, eu sei como tu Que tu curaste a minha dor Amém 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 Por ti eu estou Buscando a verdade com paixão Sabendo que foi pela tua graça Que estou neste lugar É por ti que eu livre sou A minha vida A minha vida entregue o Deus Estou aqui, Senhor Levanto a voz em liberdade Vou gritar Vou gritar o teu nome Por todo lado Proclamar Pertenço a ti Pertenço a ti O que de bom fizeste por mim Levanto as mãos para o mundo ver És o único Senhor Que me leva a prostrar E partilhar o teu amor E a tua palavra sem temor E ajoelho perante o ti E levo as mãos Pois livre estou Vou gritar o teu nome Por todo lado Proclamar Pertenço a ti Pertenço a ti Tudo o que eu sou Coloco em tuas mãos Este amor Pertenço a ti Pertenço a ti Pertenço a ti Estou aqui de braços bem abertos Esperar o fim O sempre eterno Deus O sempre eterno Deus Estou aqui de braços bem abertos Esperar o fim O sempre eterno Deus O sempre eterno Deus Jesus Estou aqui de braços bem abertos Estou aqui de braços bem abertos Pertenço a ti Pertenço a ti Tudo o que eu sou Tudo o que eu sou Eu aguento a tuas mãos Pertenço a ti 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 Estou aqui de braços bem abertos Esperar o fim do sempre eterno Deus O sempre eterno Deus Estou aqui de braços bem abertos Estou aqui de braços bem abertos Esperar o fim do sempre eterno Deus O sempre eterno Deus Aleluia Estou aqui de braços bem abertos Jesus Aleluia Estamos aqui neste lugar O melhor lugar para estar A casa de Deus O lugar onde o povo de Deus Se junta para o louvar O lugar onde o povo de Deus Onde aqueles que querem chegar perto de Deus Se juntam para o engrandecer Para dizer que Ele é maravilhoso Para dizer que Ele é soberano Para dizer que Ele é rei das nossas vidas Estamos aqui neste lugar Para elevar o nome de Deus E para lhe dizer que pertencemos a Ele Amém Para lhe dizer que somos Dele Aleluia Para lhe dizer que somos Seus filhos Amém Amém Por isso nós nesta manhã Vamos cantar mais uma vez esta música E com Mesmo do fundo do nosso coração Vamos dizer Pertenço a Ti E este pertenço a Ti Vamos dizê-lo com toda a convicção Com tudo aquilo que envolve Este pertenço a Ti Este pertenço a Ti Quer dizer Que somos Dele Que somos Dele Que Ele cuida de nós Que Ele está connosco Que Ele é a nossa força Amém Que Ele é a nossa fortaleza Que não há ninguém como Ele Amém Por isso vamos gritar bem alto Nesta manhã Que Ele Nós pertencemos a Ele Amém Aleluia Vou gritar o Teu nome Por todo lado Proclamar Pertenço a Ti Pertenço a Ti E tudo o que eu sou Coloca em Tuas mãos de amor, Senhor E tudo o que eu sou Coloca em Tuas mãos de amor Pertenço a Ti Pertenço a Ti Vou gritar o Teu nome Vou gritar o Teu nome Por todo lado Proclamar Pertenço a Ti Pertenço a Ti Pertenço a Ti Aleluia Esta é a nossa confiança nele Tudo o que eu sou Coloca em Tuas mãos de amor Pertenço a Ti Pertenço a Ti Pertenço a Ti Estamos aqui, Senhor Diante de Ti, Senhor Estou aqui de braços Vai aberto Esperar O Filho O Sempre Eterno Deus O Sempre Eterno Deus Estou aqui de braços Vai aberto Esperar O Filho O Sempre Eterno Deus O Sempre Eterno Deus Aleluia Aleluia Se és Deus, dá uma salva de palmas De gratidão ao nosso Deus Aleluia Amém Deus é maravilhoso Amém Ricardo, acenda aí as luzes Para nós nos vermos uns aos outros Vocês estão tão bonitos hoje Hã? Vamos virar para as pessoas que sempre tiveram também É verdade Irmão Ribeiro Essa agora Essa agora foi forte Vamos virar uns para os outros Vamos dar um beijinho Um abraço Vamos dizer bom dia Aleluia É bom estar na casa de Deus Amém? Aleluia É bom estar neste lugar É bom estar neste lugar Temos gente que já está no nosso meio Que está a vir de férias Penso eu O que é que se passa, Celário? Este é... Ah, agora já se... Podem ficar sentados Amém Queria dar o bem-vindo A todos aqueles que nos visitam É um prazer enorme ter-vos cá Se está pela primeira vez Ou se nos visita Olha Nós temos um grande Um grande prazer em ter-vos cá Sintam-se à vontade E nós celebramos Deus E celebramos a igreja Ou esta é a nossa forma De nos dirigirmos a Deus E porque Deus tem sido tão bom para nós Deus tem sido fantástico para nós E experimentar Deus É uma experiência tão boa Que nós... Esta é a forma que nós achamos Que mais gostamos Para nos dirigirmos a Ele Ok? Por isso sintam-se à vontade São muito bem-vindos Queria dar também o bem-vindo ao céu Que vem lá das... No meio da... Hã? Dos oceanos Céu, muito bem-vinda Mais uma vez Céu de vez em quando Vem cá Matar saudades Vem lá dos países tropicais E vem matar saudades E mais aqueles Alguns que eu não esteja a ver Sejam muito bem-vindos Que nos visitam Tá bom? Nós Há 15 dias atrás Nós tivemos As nossas crianças Tiveram o retiro Tiveram o retiro E... E... Foi... Foi... Foi muito bom Por aquilo que eu vi Eu fui lá um dia Mas por aquilo que eu vi No Facebook Foi... Foi mesmo fantástico Porque... Todos os dias eles punham lá Tipo... Fizeram um diário, hein? E pelas caras deles Aquilo eles gostaram mesmo Mas hoje eles vão contar Como é que foi, ok? E antes de passar O microfone A pastora Mariazinha Eu... Eu... Eu só queria deixar aqui uma palavra De agradecimento E nós devemos honrar uns aos outros Devemos honrar O trabalho que fazemos O trabalho que as pessoas fazem Na igreja E sabem? Há gente que todos os domingos Mas todos os domingos Está lá em cima Aqui nesta parte de cima Nós temos várias salas E temos uma sala grande Onde... Onde se faz o culto das crianças Onde se faz uma reunião Para eles Mais adequada a eles E... E... Todos os domingos Nós temos ali Uma quantidade de gente voluntária Que está a ensinar Os nossos filhos Que está a cuidar Dos nossos filhos Que está a ajudá-los Eles a crescerem Na palavra de Deus E isto é fantástico Eu disse... Vou dizer outra vez Isto é fã E vamos dar uma salva De palmas a eles Eu queria honrá-los Como pai Eu queria honrar Todos os professores Da super igreja Muito obrigado Muito obrigado Porque não é fácil Não é fácil domingo Após domingo Domingo Após domingo E os pais São pessoas muito chatas Às vezes Então são os pais Dos primeiros filhos Então ainda mais Eu era assim Era tão chato Quando eu era Ai... Mas eles têm mesmo Uma grande paixão Para aturar os nossos filhos Às vezes é complicado Lá em casa Multipliquem Por uma quantidade deles Eu queria mesmo honrá-los Obrigado Mais uma vez Mas vamos ver O que é que aconteceu Naquele retiro Melhor do que ninguém Agora aqui É um vídeo Então arranca o vídeo Se vai chegar Sobre o vídeo Tcham Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nós estivemos em Salmos 189, 14 E falam que devemos amar Deus e agora o Tiago e o Rubén estão a falar de o José. E antes de eles falarem, a Mariazinha disse o que falámos ontem. E a Soraya respondeu que as pessoas são únicas e especiais. Isto foi eu e a Joana e a Bia. Então vá Mateuto, o que é que tens de abaixar do Retiro? Giro e o Retiro. O que é que tu já aprendeste? Coisas sobre Deus, que toda a gente é única e especial, que Deus ama. E hoje até ao fim, começa a estar aqui. Eu não sei. Ele está vivo, sinto em minhas mãos, sinto em meus pés, sinto em tudo o meu ser. Desfrutar Tua presença São os filhos Teus Filho sou Teu amor Posso estar Teu amor Desfrutar Tua presença O Teu amor O Teu amor jamais acabará E a tudo sempre foi eternidade O Teu Filho Desfrutar meu lugar O Teu amor E agora estão todos. 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 Bom dia a todos. Eu não vou falar muito. Está tudo ali. Deu para ver um bocadinho daquilo que aconteceu. O dia pior foi o dia que os pais lá tiveram. Estragaram aquilo tudo. Baralharam tudo. Não, não é verdade. Estou a brincar. Foi bom podermos estar todos juntos. Foi uma semana muito boa onde eles puderam aprender muita coisa e eles querem mostrar, querem cantar duas músicas que foram aquelas que eles cantaram mais vezes no retiro. E eu não estão cá todos, muitos já estão de férias. E esta foi a forma também de mostrarmos à igreja aquilo que vocês fizeram. que eu acredito que vocês nos sustentaram com a oração e muitos de vocês também nos sustentaram de outra forma. Por isso, Deus vos abençoe. A Ecomave realmente é uma igreja fantástica. Que me eu orgulho de fazer parte. Porque quando é a altura precisa, nós estamos lá todos juntos. E isso é muito bom. Vão subindo até aqui, está bem? Pessoal, vá lá. Eu já vos dei uma semana para descansarem. Portanto, já pode ser mais rápido. Está bem? Vamos lá. Por aqui, a Ecomave a cantar com vocês. Pode ser? Para o ano vai haver mais. E para o ano vai haver uma surpresa. Portanto, eu peço aos pais que comecem desde já a pôr algum dinheiro de parte. Porque, pronto, eu tive uma semana esta... Eu estou de férias. Para quem não saiba, eu estou de férias. Eu não estou aqui. Estou de férias. E quando a pessoa está de férias, consegue ter assim umas ideias. Então, eu tive algumas ideias para o retiro do ano que vem. E uma das coisas que eu quero fazer... A Manuela está a se rir. Olhar para mim. Eu quero estender... Alterar, digamos assim. Por enquanto é assim. Alterar o tempo do retiro. Eu espero que a gente consiga realmente fazer aquilo que eu acredito que Deus trouxe ao meu coração. E, antes de eles começarem a cantar, eu quero também dizer que este ano foi um retiro especial porque eles são únicos e especiais e porque nós levámos. Além da equipe do costume, levámos um reforço. E eu pedia só à equipe do costume que ficasse de pé, que é a Manuela, o Abel, o Carapinha. Eu penso que não está cá hoje. Está? Está. Está ali. O Zé Manela, a Esmeralda. Eu, pronto. É a equipe mais do costume. Este ano nós levámos uns monitores novos à experiência. E eu já fiz o contrato de... Não fiz contrato a prazo. É daqueles contratos para a vida. E eu queria chamá-los aqui porque, realmente, todos os outros, não é? E sem o suporte dos mais velhos, as coisas não correriam tão bem. Mas eu gostava. Eu gostava de uma salva de palmas para eles. Onde é que anda? A Débora? A Débora? O Tiago? A Joana? Onde é que anda a Joana? Está ali atrás. A Bianca? O Ruben está ali no piano. E o Marcos está na bateria. E assim, eles foram fantásticos. Para a primeira vez, estão mais que aprovados. É verdade, é verdade. Merecem. E eu, a coisa mais importante de todas, já posso ir para a reforma, que é o melhor. É o melhor disto tudo, é que eu já posso ir para a reforma. Força. Vão lá para os vossos lugares. Sim, sim. É assim. Vocês aí arranjam-se para fazer os gestos, está bem? Orientem-se, orientem-se. Bom dia. Bom dia. Então, vamos cantar. A primeira música é a música que diz que eu sou uma promessa e quero toda a gente de pé a fazer os gestos com os meninos e as meninas. Com todos. Toda a gente a bater palmas. Quero ouvir toda a gente a cantar. Todos juntos, primeiro. Eu sou uma promessa e eu sou uma possibilidade e eu sei que Deus me ama e seja tanto assim. Só as meninas agora. Só as meninas. Eu sou uma promessa e eu sei... Não estou a ver ninguém dançar. Cheguem-se para a frente. Eu sei que Deus me ama e seja feita a sua vontade. E agora só os meninos também em baixo. Eu sei... Mais alto. Uma possibilidade e eu sei que Deus me ama e seja feita a sua vontade. Todos juntos. Eu sou uma promessa e eu sou uma possibilidade e eu sei que Deus me ama e seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Seja ok? Muito bem. Eu não vi ninguém a dançar e aí em baixo. Eu não vi nada. Mas como temos uma segunda música é agora é que eu quero ver toda a gente a dançar. E acho que nós podíamos porque senão assim não se vê podíamos espalhá-los aqui em baixo. Então comecem todos a descer. Não. Quero toda a gente espalhada para toda a gente ver vos a dançar e vamos ensinar aos irmãos mais velhos a dança e a música. Já está tudo. Espalhem-se mais. Até lá ao fundo. Ali. Pela frente. Não quero ninguém nas escadas. Então vá. Quero ouvir toda a gente a cantar. Toda a gente a ver ter palmas. Quero ouvir toda a gente a cantar. Meninos, vocês conhecem bem a letra, hein? Pois estou desanimado e ninguém está comido com Jesus. Eu tenho. Toda a vida é um mistério e preciso de paz. Eu tenho Jesus. Eu tenho. Toda a gente a todo lado vamos lá que é a vida. Estou juntos. Tudo está bem, tudo vai, tudo vai, com Jesus ao meu lado. Tudo está bem, tudo vai, com Jesus ao meu lado. Eu não estou a ver ninguém a dançar aí em baixo. Eu quero ver toda a gente a dançar com os meninos. E agora vamos de outra vez. Sigam-nos a todos. Não estou a ver nada. E ninguém está comigo. Eu tenho Jesus. Eu tenho. Eu tenho Jesus. Quando a vida é um mistério que é preciso de paz. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Toda a gente a todo lado vamos lá que é a vida. Todos juntos. Tudo está bem, tudo vai, com Jesus ao meu lado. E agora só as meninas. Tudo está bem, tudo vai, com Jesus ao meu lado. E agora só os meninos. Tudo está bem. Mais alto. Estão ao meu lado. Todos juntos. Tudo está bem, tudo vai, com Jesus ao meu lado. Se tens Jesus no coração, quero-te ouvir dizer Oh! Se tens Jesus na tua vida, quero-te ouvir dizer Oh! Se tens Jesus na tua escola, quero-te ouvir dizer Oh! Oh! Se tens Jesus no coração, quero-te ouvir gritar Oh! Se tens Jesus no coração, quero-te ouvir dizer Oh! Mais alto. Se tens Jesus na tua vida, quero-te ouvir dizer Oh! Se tens Jesus na tua escola, quero-te ouvir dizer Oh! Oh! Se tens Jesus no coração, quero-te ouvir gritar Todos juntos. Todos juntos. Tudo está bem, tudo vai, com Jesus ao meu lado. Só as meninas. Tudo está bem, tudo vai, com Jesus ao meu lado. Só os meninos. Tudo está bem, tudo vai, com Jesus ao meu lado. Se tens Jesus no coração, Se tens Jesus no coração, quero-te ouvir dizer Oh! Oh! Se tens Jesus na tua vida, quero-te ouvir dizer Oh! Oh! Se tens Jesus na tua escola, quero-te ouvir dizer Oh! 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 Se tens Jesus no coração, quero-te ouvir gritar Maria, Maria, eu acho que foi fraquinha, eu não vi ninguém a dançar. Eu não vi nada Vocês viram alguma coisa aí atrás? É assim Ninguém viu nada Eu fico contente quando eu tenho discípulos Vocês entendem E é assim Eles aprendem comigo De maneira que ela está ali em cima à vontade Ou começam todos a dançar Ou não saímos daqui hoje É simplesmente o que ela está a tentar dizer Na minha versão mais doce Está bem? Vamos lá tentar irmãos Então Pais e tudo Então vamos lá ser o exemplo para os nossos filhos Avós, tios, primos, etc Estamos de férias, é verão Vamos lá Então é assim Vamos lá todos ver uma vez o refrão Para vermos todos os passos Então é Vamos fazer Tudo está bem Caminhamos todos Vá, caminhem todos comigo Tudo está bem Tudo vai correr bem Tenho Direita Jesus Direita Ao meu lado E depois Andamos todos para ali É assim Pediram lá de trás Para eles darem uma ajuda Que não veem A desculpa é que não veem os passos Não veem? Então vá Estão aqui os nossos três ajudantes Vamos Vamos Ver se eles sabem a dança também Vá Quero ver toda a gente a dançar Toda a gente a bater palmas E quero ouvir toda a gente a cantar Principalmente vocês aqui à frente Não é difícil Não é difícil Estou desanimado E ninguém está comigo Eu tenho Jesus Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Como a vida é um mistério E preciso de paz Eu tenho Jesus Eu tenho Jesus Toda a gente em todo lado Vamos lá Que eu quero dizer Tudo está bem Tudo vai correr bem bem Eu tenho Jesus Eu tenho Jesus Ao meu lado Todos juntos Tudo está bem Tudo vai correr bem Eu tenho Jesus Ao meu lado Não é difícil Pois não? É ou não é? Então vá Veres todos Estou desanimado E ninguém está comigo Eu tenho Jesus Eu tenho Jesus Quando a vida é um mistério E preciso de paz Eu tenho Jesus Eu tenho Jesus Toda a gente em todo lado Vamos lá Que eu quero dizer Tudo está bem Tudo vai correr bem Eu tenho Jesus Ao meu lado E agora só as meninas Tudo está bem Tudo vai correr bem Eu tenho Jesus Ao meu lado Vocês fazem com elas E agora só as meninas Tudo está bem Tudo vai correr bem Eu tenho Jesus Eu tenho Jesus Eu tenho Deus E agora tudo junto Outra vez Tudo está bem Tudo vai correr bem Eu tenho Jesus Eu tenho Jesus Eu tenho Deus Se tens Jesus no coração Quero-te ouvir dizer Oh 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 Se tens Jesus na tua vida Quero-te ouvir dizer Oh 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 Se tens Jesus na tua escola Quero-te ouvir dizer Oh 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 Se tens Jesus no coração Quero-te ouvir gritar Se tens Jesus no coração Quero-te ouvir dizer Oh Oh Se tens Jesus na tua vida Quero-te ouvir dizer Oh 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 Se tens Jesus na tua escola Quero-te ouvir dizer Oh 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 Se tens Jesus no coração Quero-te ouvir gritar Tudo está bem Tudo vai correr bem Eu tenho Jesus Eu tenho Deus E agora meninas Tudo está bem Tudo vai correr bem Eu tenho Jesus Eu tenho Deus E os meninos Tudo está bem Tudo vai correr bem Eu tenho Jesus Eu tenho Deus E todos juntos Tudo está bem Tudo vai correr bem Eu tenho Jesus Eu tenho Deus Se tens Jesus no coração Quero-te ouvir dizer Oh Oh Se tens Jesus na tua vida Quero-te ouvir dizer Oh 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 Se tens Jesus na tua escola Quero-te ouvir dizer Oh 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 Se tens Jesus no coração Quero-te ouvir gritar Oh 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 Ok Ganda cena Lá vem o Dom Sebastião Outra vez No meio do nevoeiro Está calor aqui dentro Não está? É do exercício É do exercício Obrigado mais uma vez a eles Isto é igreja Amém? Há quem diga que os jovens As crianças são igreja do amanhã Não são nada São igreja do hoje Amém? Isto são igreja Quando nós em família E família é isto É casa desarrumada É barulho Mas isto é bom Amém? Igreja é isto Igreja é família Amém? E temos um grande orgulho Também aqui nas nossas crianças Mas também não só nas nossas crianças Também nos nossos jovens Lembram-se? A semana passada Eu falei acerca de Alguma coisa que os jovens fizeram Para abençoar alguém E nós vamos Hoje é se alguém Vem ter comigo E diz Olha eu quero dar um testemunho E nós vamos ouvir esse testemunho Está bom? Vamos lá Ruth Anda cá Ruth Uma salva de palmas A Ruth Olá Uau Isto de falar aqui na frente da gente É estranho Mesmo Aqui conseguem-me ver Não Toda a gente está a gozar com a minha altura É incrível Não Não é preciso Não Bom Então é assim Estás mais descontraída? Não A semana passada A semana passada Na sexta-feira Nós estivemos aqui na reunião À noite E o pastor Manza Disse Ah vamos fazer uns papelinhos Escrever pedidos de oração E depois Mas com a condição De quando se realizarem Vocês têm que dar testemunho E eu Ok Está-se bem Bora Vamos escrever o que é que eu preciso Então Pronto Como já perceberam Eu precisava de dinheiro para propinas E Eu pensava que A maneira como eu ia arranjar dinheiro para as propinas Era trabalhando mais Então O que eu escrevi lá na folha Foi Emprego mais remunerado Porque o meu não é remunerado suficiente E então Pronto Eu pensava que era assim Que Deus me ia ajudar a arranjar dinheiro para as propinas Mas Deus tinha um plano diferente E Arranjou os jovens todos Juntou-os E eles arranjaram dinheiro para mim O dinheiro que eu precisava exatamente Nem mais nem menos E pá As minhas propinas estão pagas E Pronto E eu estou a dar o meu testemunho Conforme combinado Eu Quando O Paulo João estava aqui na semana passada E disse Ah temos um jovem que precisa de dinheiro Eu Os jovens juntaram-se E combinaram entre eles Eu assim Tipo Num segundo Eu pensei mais ou menos assim Os jovens juntaram-se Mas eu não sei de nada Porquê que eu não sei de nada Será que é para mim Não, não é nada Mas será Olha, olha é para mim Quando disseram Ah a rotanda cá Eu não acredito nisto Estão-me a dar dinheiro Dinheiro para eu pagar propinas Para eu ficar completamente descansada Eu foi Foi uma cena Eu fiquei sem reação Eu fiquei sem reação mesmo Eu não sei Uns estavam à espera que eu chorasse Tipo júnior Não sei Mas Eu fiquei tão Sem reação Que eu só sabia dizer Obrigado As pessoas vinham a dizer comigo Então parabéns Não sei o que E eu Obrigado Não sei Não há mais palavras para Dispensar É mesmo Obrigado Obrigado A Deus Porque vos usou Para me ajudarem A pagar o que eu precisava E obrigado a vocês Por se terem deixado usar E pronto É bom ter amigos assim Vocês sabem Deus é fiel Amém? Mas isto não acontece por acaso A Ruth Eu gostava de honrar a Ruth A Ruth é Dos nossos jovens Mais ativos Que se mais dá Às pessoas Que mais ajuda É verdade Oh pessoal Isto não é verdade É uma Hã? Cinco estrelas Não é? Muitos braços no ar E E Deus Deus honra Quando nós Nos dedicamos a Ele Deus Deus faz coisas fantásticas Assim como tem estado a fazer Na vida da Ruth Amém? Nós não somos perfeitos Mas quando nos colocamos Nas mãos daquele que é perfeito Nós ficamos muito melhores Amém? E 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 Eu saí Foi para o desafio jovem Trabalhar E quando vim para aqui Para a igreja Passados Uns anos Estar aqui A sua mãe Vai ter Encontrei A Ruth E a mãe Ali à entrada Da porta E E a mãe Disse-me Olha Toma conta Da minha filha Porque ela Precisa De uma igreja E Foi fantástica A forma Com que Os nossos Jovens A acolheram A A carinharam A ajudaram E ela Hoje já está A fazer a mesma Coisa Por outros E isto é Fantástico Isto é A igreja Isto é A nossa Querida Igreja E É aquilo Que Deus Tem colocado Esta é A nossa Cultura De ajudar De ir Mais Além E queremos Fazer Mais Ainda Amém Por isso Eu estou Muito Orgulhoso Pela Ruth E pelos Jovens De E Que São Fantásticos A forma Com que Eles Se Moveram Quando Foi o Jogo De Portugal Aqui Fizeram Bifanas E foi Fantástico Por isso Uma salva De palmas A eles Também Amém Obrigado Deus Responde Às Nossas Orações Bom dia Eu só Quero Completar O Testemunho Porque Eu pedi Para Pessoas Testemunhar E o Pastor Carlos Também Sempre É a Vontade Dele Ver Aqui Os Crentes A Testemunhar E Eu Como líder De oração Eu recebo Muitas Vezes Assuntos De oração Pessoas A pedir Ou escreva Lá no papelinho Ou vem Pedir Pessoalmente Mas Muitas Vezes Eu Convoco Também As pessoas Para vir Para orar Porque Esta Sexta Feira Eu tinha Anunciado Isso No Facebook E Não É a Primeira Pessoa Nesse Caso Ela Será Quarta Pessoa A Testemunhar Sobre Essa Sexta Feira O Pastor Paulo João Aqui Falou No culto Da Sexta Feira Que Estava Mal Desde Aquela Oração E Deus Começou A Trazer Cora E No Meio Da Semana Eu Já tive Duas Pessoas A Falar Com Uma Pessoa Estou A Procurar Aqui Penso Que Não Veio Mas Estava Aqui Na Sexta Diz Que Foi Chamado Naquela Semana Para Receber Um Telefonema Para Ir Trabalhar Porque Precisava De O Emprego Então Deus Responde As Orações E Eu Quero Dizer A Todos Aqueles Que Estavam Naquela Sexta Feira Escrever Aqueles Papelinhos Eu Disse Que Não Ia Deitar Fora E Ainda Está Comigo Aqueles Papelinhos Com Aqueles Assuntos Uma Coisa Que Estou Vos Garantir Eu Não Li Aquel Papel Eu Disse Que Não Vou Ler Quem Vai Ler Isso É Deus Não Sou Eu Mas Vou Continuar Para Vocês Agora Na próxima Sexta Feira Nós Vamos Fazer Novamente Uma Reunião Intensa De Oração Por Isto Eu Convido A Igreja Vem Na próxima Sexta Feira Traga Aqui Os Assuntos De Oração Não É Noite De Vigília Não É Um Culto Normal Começamos As nove Da Noite Até As onze Como nós Terminamos O ato Das onze Só vamos Ter Se calhar Pouco Tempo De louvor E pouco Tempo De pregação E mais Tempo De oração Por isso Eu convido Vocês A vir Na sexta Feira Porque Deus Está Mesmo A operar E Deus Responde As orações Esta é a prova É verdade É verdade Para aqueles Que não Estiveram Cá Na sexta Feira Eu testemunho É isso Eu coloquei Lá No papelinho Vocês Lembram Se eu Estar Aqui A falar Com Vocês E eu Estava A baixo Está alto Porque eu Não estava A ouvir Nada Tinha um problema De rinites E por aí Fora E fiquei Completamente Tapado Os ouvidos E Com uma Sensação Muito Estranha E surda Deste Ouvido E a partir Daquela Sexta Feira Que eu Coloquei Eu pus No meu Papelinho Deus Eu quero Ficar Sarado Dos meus Ouvidos E a partir Daquela Noite Os meus Ouvidos Melhoraram E hoje Agora Estou a ouvir Perfeitamente Até demais Porque está Tudo muito alto Aqui em cima Amém Deus é fiel Em todas as coisas Amém E nós Podem dar uma salva De palmas a ele Podem dar uma salva De palmas a ele Porque Deus É mesmo fiel Deus não é só fiel Para connosco Pastores É fiel Para com toda a gente E é fiel Também Para aqueles Que se dão E que se deixam Usar Nas mãos De Deus E sabem Isto é fantástico Porque isto é quase Um efeito Bola de neve Quanto mais Nós queremos Abençoar E fazer parte Deste movimento Mais ele cresce Mais pessoas Vão estar A fazer parte Deste movimento Deste mover De Deus E sabem isto Vai começar A sair Destas paredes E vai começar A ouvir Sair fora E as pessoas Vão começar A ouvir Acerca do que Está a acontecer Aqui dentro E vão chegar Aqui E também Querem fazer Parte deste movimento E vamos ver Este lugar Cheio Da presença De Deus Amém Vocês acreditam Nisto Então vamos Falar disto Vamos acreditar Nisto Amém E vamos Nesta manhã Também como forma De gratidão E de louvor A ele Dar também A nossa oferta Amém Deus já temos visto Que Deus Supra as nossas necessidades Mas vamos E por isso Nós vamos retribuir Para a sua obra Para pagar as despesas Aqui desta sala E de tudo O que nós fazemos Vamos contribuir De uma forma generosa Nosso Deus é generoso Para connosco E está No nosso ADN Amém De sermos generosos Como Deus é Por isso Vamos ser obedientes A nossa natureza Amém Não vamos estar contra Contra aquilo que Deus colocou Quando nós Nos formámos Como novas criaturas Amém Está no nosso ADN De sermos generosos Está no nosso ADN Abençoarmos outros Está no nosso ADN Quando nós fazermos Alguma coisa Boa Nós ficamos felizes Ficamos bem Ficamos contentes Por isso vamos ser generosos Para a obra de Deus E vamos louvá-lo E adorá-lo Porque ele é o nosso Deus Da glória Amém E vamos adorá-lo Com esta voz maravilhosa Amém Quem este Rei De glória Belo e singular Quem este Rei É tão santo A quem todos Vem se dobrará Jesus Cordeiro de Deus Salvador e Rei Para ti É o meu louvor Para sempre Para ti Que estás sentado No trono Glória Glória Para ti Tu és o Rei Que salva Poderoso e cheio de amor Tu és o Rei Que desce Que desce Pelo teu sangue Vida em mim Jesus Cordeiro de Deus Salvador e Rei Para ti Para ti É o meu louvor Para sempre Para ti Que estás sentado No trono Glória 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 Para ti É o meu louvor De sempre Para ti Que estás sentado No trono Glória Glória, glória, glória para Ti. Tu és o Rai que salva, poderoso e cheio de amor. Tu és o Rai que deste, o Teu sangue vida em mim. Jesus, guardei-te, Deus, Salvador e Rei. Para Ti, é o meu amor para sempre. Para Ti, que estás sentado no Tronho. Glória, glória para Ti. Para Ti, é o meu amor para sempre. Para Ti, que estás sentado no Tronho. Glória, glória para Ti. Glória, glória para Ti. Glória, glória para Ti. Glória, glória para Ti. Paraná de Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém? É bom estar neste lugar, amém? Podem ficar sentados. Eu hoje tenho o prazer de apresentar o orador desta manhã, Pedro. Faz favor, o nosso irmão Pedro Mateus, ele é presbítero na nossa igreja e é um dos líderes dos jovens da nossa igreja, um dos braços direitos e esquerdos. Uma benção, em suma. Amém? Pedro, o microfone está ali atrás. Bom dia. Bom dia. Eu até sou bem firme de pernas, tenho barriga assim um bocado flácida, mas as minhas pernas até são, mas elas estão a tremer um bocado. E também quando o pastor Carlos me ligou, eu disse, ó pastor, socorro, pode ser uma sexta-feira, assim com menos tempo? Dizia ele para mim, ele, não, 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 eu estou de férias, não há problema. Se tu disseres alguma coisa que não deves, ok, ninguém me vai dizer. Mas socorro também, porque, agora que eu estou a ouvir este púlpito aqui. Ó Ruto, se a Ruto estivesse cá com este púlpito, não se via a cara dela, de certeza absoluta. Já com o Paulo João, é difícil ver quanto mais com a Ruto. Ok. Fico mais à vontade agora que vocês se riram e pronto, já posso dizer alguma coisa. Socorro. Eu lembro-me de, há muitos anos, eu fazia o acampamento onde eu reconheci e aceitei Jesus como Salvador, foi o acampamento nas Quintas do Norte, Ovar. E lembro-me perfeitamente de uma vez que eu estava, aquilo era uma praia fluvial onde nós íamos tomar banho, que era o Araíno, penso assim que é o nome. E lá no Araíno havia assim uma espécie de uma prancha para as pessoas saltarem. E lembro-me perfeitamente que aquilo estava cheio de lodo embaixo e devia ter uns 2 metros e meio, nós podíamos mergulhar, mas se nós fôssemos um bocadinho aos 2 metros e meio, nós sentíamos nos pés algumas coisas a puxarem por nós. Era complicado estar lá. E eu gostava muito ir para as zonas mais complicadas. E lembro-me de uma vez ver um rapaz a dizer, socorro, socorro, ele a levantar as mãos e ir abaixo, socorro. E eu armado em, era a altura da Marés Vivas, daquele, lembram-se da série do Baywatch, e eu armado em Marés Vivas, eu vou para lá, eu aperto dele e agarro-me a ele para o salvar. E ele cada vez mais afundava-me a mim para se salvar a ele próprio. Então ele puxava-me para baixo e ele conseguia ir lá em cima. Ele puxava-me para baixo, eu acho que tive que lhe dar assim uma espécie de um estalo para ele parar e ele trouxe-o assim um bocadinho. E eu percebi claramente que socorro, pelo menos quando nós gritamos socorro, nós tentamos todas as formas. Nem que tenhamos que pisar as outras pessoas. Porque nós o que queremos é desenrascar-nos. Nós o que queremos é safar-nos. E eu, a pergunta que eu queria que todos nós pensássemos hoje era, a quem é que nós nos dirigimos quando precisamos de socorro? A quem é que nós nos dirigimos? A quem é que nós, será que nós, vamos logo, diretamente à fonte, estamos aqui na igreja, toda a gente vai dizer Deus. Mas se alguém quer dizer sempre Deus, sempre Deus, eu digo que vocês são mentirosos. Deus, desculpem lá. É porque grande parte das vezes, quando nós gritamos por socorro, nós tentamos desenrascar-nos. Vamos só ver um vídeo para vermos um bocadinho aquilo que está a passar. Então olhem ali para o ecrã para vermos um vídeo. Como tínhamos cá as crianças, pode ser assim uma coisa animada. Pecou! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, ok. Vocês viram o que é que acontece, não é? Numa altura de aperto, nós tentamos usar todos os nossos recursos. Nós temos capacidade para fazer as coisas. Ele estava lá a tentar subir e trepar. Descobreu que até tinha alguns recursos ótimos. As unhas dele. A forma como ele podia subir dessa forma. Mas não foi a melhor forma, porque depois ele começou-se a exibir e dependeu demais dos recursos que ele tinha. E acabou por cair. É um bocadinho isso que nós vamos falar hoje. A quem é que tu te diriges? A quem é que nós nos dirigimos quando pedimos socorro? Toda a gente sabe que há um livro e neste caso um capítulo na Bíblia que é bem conhecido que fala de socorro. Não sabem? Vamos lá abrir as Bíblias no Salmo 121. Quem sabe de cor, não precisa de dizer. E também não vou pedir ao coral para cantar essa música. Descansem. Está bem? Porque também não ensaiaram durante este tempo. Mas o Salmo 121 é um Salmo que claramente nos fala do socorro. Vou aguardar para que todos possam encontrar. Ok. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquilo que te guarda não te escanejará. Eis que não te escanejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. E o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Obrigado Deus por esta palavra. Podemos dizer isto, não é? Quando nós olhamos... Eu acho que quando nós olhamos para este Salmo, uma coisa que acontece é que nós ficamos consolados. Sabem que dizem que há duas passagens na Bíblia, uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento, que as pessoas recorrem sempre quando estão em aflição. Que é o João 3,16. Todos nós sabemos, olhamos e vemos que ele amou-nos de tal maneira. A graça dele é incrível. Ela cobre-nos independentemente dos nossos erros, dos nossos pecados. Outro deles é o Salmo 121. A forma como nós vemos o encorajamento de Deus. A forma como nós vemos o amor de Deus. A forma como nós vemos o cuidado de Deus. Socorro! Quantas vezes nós podemos dizer isso. Mas nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Sabem, eu vou-vos contextualizar. Dos Salmos 120 ao Salmo 134, são assim, é uma espécie de uma série de Salmos, que são os Cânticos de Romagem, ou os Cânticos dos Degraus, ou os Cânticos de Peregrinação, como alguns autores podem dizer. E é engraçado que, a forma como dizem Cânticos dos Degraus, a ideia é que, à medida que eles caminhavam no deserto, e neste caso, vamos dizer, os caminhantes, podiam ser, para alguns dos sacerdotes, para muitos dos varões, que iam três vezes por ano a Jerusalém, à medida que eles caminhavam no deserto, ou nas planícies, eles conseguiam vislumbrar lá ao longe as montanhas. Os montes. Uma delas, dizem que é o próprio templo. Conseguiam olhar para o longe e ver. Era bem lá ao fundo. Mas eles tinham um deserto pela frente. E agora, eu quero que toda a gente entre nesta caminhada. Nós estamos a caminhar, a caminhar, a caminhar, em direção a uma coisa que nós conseguimos ver. Alguns até veem só pela fé, mas nós sabemos que vamos chegar lá, se estivermos com Deus ao nosso lado. Mas nós estamos a caminhar. E há perigos. E há crise. E há frustrações. E há momentos de dificuldades financeiras. Há momentos de problemas com a família. Há momentos que nos fazem tremer. E era isso que acontecia com eles, quando eles estavam a caminhar, quando eles estavam a peregrinar. Eu gosto da ideia de caminhantes, das pessoas que caminham. Esta não é uma altura que as pessoas caminham. Nós vemos muita gente, principalmente lá no Norte, vemos as pessoas a caminharem em direção a Fátima. E as pessoas caminham. Eu imagino o sofrimento que é, muitas das vezes, as pessoas descalças ou cheias de calos e de bolhas e tudo isso. Mas agora sabemos que nesta altura há muitas caminhadas para Santiago Compostela. E é tão difícil. É tão difícil caminhar. Mais ainda, é tão difícil nós não vermos. Ou pelo menos, mesmo que a gente consiga ver o fim, nós não chegarmos lá. Passámos por perigos. Passámos por frustrações. Este Salmo é interessante, porque se nós entramos mesmo no espírito da caminhada, nós vamos perceber as coisas de outra maneira. E eu quero mesmo que entremos todos no espírito desta caminhada. No espírito destes degraus. O Cântico dos Degraus dizia que, a pessoa que batizou estes Salmos como Cântico dos Degraus, ela dizia que a ideia para ir até aos montes, a ideia para ir até Jerusalém, era uma espécie de uma caminhada de grau a degrau. E que doía. Doía. E era gostoso. Porque o deserto não era fácil. Eu não gostava de estar no deserto dias e dias e dias e dias seguidos. Eu gosto de ir à praia, mas com o mar. Eu gosto de ir à praia, mas ir e voltar para trás. Não gosto de lá ficar assim tanto tempo. Principalmente eu que sou careca. É complicado, os raios solares afetam. Não é peixinho? Dói, não dói? Ao fim de algum tempo, só aparece uma coisa vermelha. Que reluz. É aqui em cima, não há mais nada, não é? Ok. Imaginem-se então que nós estamos a caminhar. Imaginem-nos que nós estamos a caminhar pela areia, onde às vezes nós já nem conseguimos olhar para o chão, onde às vezes o pé já falha, onde às vezes nós temos dificuldade para continuar a caminhar, onde muitas vezes nós queremos parar e outras vezes até podemos querer olhar para trás e voltar para trás. Como é que é esta caminhada? Como é que é esta caminhada? Vi ontem uma imagem muito engraçada de um campeonato com 500 equipas de futebol na lama. Não sei quem é que viu. É pá, aquilo era horrível. As pessoas a tentarem caminhar na lama, a lama dava mais ou menos pela cintura e eles tinham que correr e marcar golo. Para marcarem um golo estavam... Bem, eu ia dizer horas, mas não. Aquilo os jogos não deviam durar mais do que uma hora, mas demorava um tempão para eles conseguirem chegar à baliza. Agora imaginem o que nós caminharmos com esta dificuldade toda e com os perigos que o deserto também trazia. Mas Deus é o nosso socorro e levo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Digam comigo, Deus é o nosso socorro. Vá lá, Deus é o nosso socorro. Ele é o teu socorro. Ele é o nosso socorro. Esta pergunta retórica, esta pergunta assim para lançar para o ar e levo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O que os caminhantes faziam, o que o escritor deste salmo fazia, era uma pergunta que ele já sabia a resposta. É uma pergunta que muitos de nós já sabemos a resposta. Às vezes esquecemos a dela. Mas Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro. Sabem, às vezes nós quando estamos a olhar para os montes, a olhar para alguma coisa que nós não vemos o fim, às vezes quando estamos na caminhada da nossa vida, nós achamos que há coisas que nos podem, momentaneamente, dar algum prazer e alegrar. Às vezes podemos tentar desarrascarmos por nós próprios, mas não é daí que vem a alegria principal. Um grande humorista do século XIX, o nome dele era Mark Twain. Quem é que já ouviu falar no Mark Twain? Ele escreveu uma série de coisas. Ele era comediante de stand-up, sem microfone. Ele também era um argumentista. Ele escreveu os desenhos animados que eu gostava muito, que era o Tom Sawyer. Eu, a sábado de manhã, eu parava para ver o Tom Sawyer. Eu via aquilo. Era assim. Aquilo fazia-nos rir, mas ele era um bocadinho pessimista. Mas aquilo até nos fazia rir, porque ele era um autor que fazia muita e muita gente rir naquele século. Ele era, talvez, a pessoa principal que era contratada para ser humorista em todo o lado que ele viajava. Ele fazia rir muita gente. Ele alegrava muita gente. Houve uma altura, que foi a altura mais difícil da sua vida, isto escrito por ele, quando a sua filha estava a morrer numa doença que era incurável. E ele disse assim, nunca invejei nada, nem ninguém, exceto os mortos. Invejo aqueles que morrem. Como é que uma pessoa que faz rir tanta gente, como é que uma pessoa que aparentemente é alegre e traz alegria a todos, ela consegue se sentir desta forma. Porque quando ela olha para os montes, quando ela olha para os montes, quando ela olha para o final, quando ela está a caminhar, não consegue ver o socorro no Senhor. Eu consigo ver o socorro no Senhor. Eu consigo. Às vezes, é difícil. Às vezes, dá mais vontade de chorar do que de rir. Às vezes, dá mais vontade de dar uma sapatada, um murro na mesa, do que outra coisa qualquer. Não é, Ruth? Mas a gente confia. Nós sabemos que Deus quer o melhor para nós. Como é que um homem que tinha a solução para todo o mundo que era rir, conseguia estar tão triste por dentro? Porque quando ele olhava na sua caminhada para os montes, ele não via o socorro. Mas, para muitos, não há solução, mas para nós há solução. Quando nós olhamos para os montes, quando nós estamos na nossa caminhada, nós temos o socorro no Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. William Taylor disse que poderia haver, e fez esta pergunta, poderia haver maior ajudador do que aquele que criou o mundo? Não. Quando nós precisamos de socorro, o Deus criador, o Deus que cuidou de nós, no pequeno pormenor, esse mesmo Deus é quem nos vai dar o socorro. Há quatro anos atrás, houve uma história que percorreu o país todo. Não sei se se lembram da história do bombeiro de Favaios. Lá em Favaios, ele não estava a beber nenhum licor, nem nada disso. Ele era o único bombeiro onde eles ficam, como é que se diz? Lá no quartel. Exatamente. Obrigado. Ele era o único bombeiro que havia no quartel. E lembra-se de que alguém ligou para lá desesperado porque estava um homem lá morto no chão e que eles precisavam de ajuda e o bombeiro estava com o telefone ligado. Eu ouvi as escutas, pus na internet e ouvi as escutas. Que grande frustração que o bombeiro sentia. Porque ele não conseguia arranjar ambulância nenhuma. As pessoas estavam a gritar para o socorro e ele não conseguia. Estava a 20 e tal quilómetros e ele não arranjava a ambulância num raio gigantesco para chegar lá. Nem arranjava pessoas, inclusivamente. Ele diz, eu estou aqui sozinho e eu não consigo salvar essa pessoa. E ela já estava até morta. E sabe o que é que ele disse? Ainda bem que a pessoa está morta. Porque assim eu tenho mais tempo para arranjar uma ambulância. Tal é o desespero que ele estava. As pessoas a gritarem por socorro naquela aldeia a ver se calhar que aquele homem que estava parado se podia ser reanimado. E ele disse, olha, ainda bem que ela está assim. Porque assim eu tenho mais tempo para arranjar uma ambulância para ir buscá-lo. Vejam como é que algumas pessoas que apelam por socorro não têm solução. Mas nós temos solução. Então, digam comigo, Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro. Continuando neste Salmo, no versículo 13. Isto é incrível. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te esquenejará. Eis que não te esquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Deus não dorme. Deus não dorme. O nosso Deus não dorme. Na versão revista e corrigida diz isto aqui que eu acabei de ler. No livro diz assim, não corre o risco de dormitar nem se esquecer de ti. Não. De maneira nenhuma deixará que o sono lhe pesa nas pálpebras. não adormecerá o Senhor. Deus não dorme. Deus está atento. Na Bíblia para todos diz, Deus está sempre atento. Eu tentei fazer uma paráfrase do Pedro Mateus, alguma coisa de mim, principalmente porque eu sou do Norte e no Norte aquelas pessoas que normalmente fazem assim com os olhos, dizem que elas estão a pesar o bacalhau. E eu digo, Deus não pesa o bacalhau. não cai a cabeça. Ele está sempre atento. Ele está sempre a olhar para nós. Deus não cochila numa versão brasileira. Ele está sempre atento. Ele está sempre presente. Deus não dorme. Mas é difícil para nós às vezes não dormir, não é? Eu esta noite estava com muitas dificuldades, acho que é por vir para aqui para adormecer. e também acordei bem cedo. Não sei o que é que se passou. E estava atrapalhado, uma dor de barriga assim um bocado estranha. Depois o Paulo João disse que estava a orar por mim e tal e coisa. Eu fiquei assim um bocado melhor. Mas se eu puder fugir, não há problema. Ele vai atrás de mim e vai-me apanhar de certeza absoluta. Mas lembro-me de algumas semanas atrás a Miriam, minha mulher, ela está grávida e ela olhou para mim e disse, olha, eu acho que me estou a sentir mal. Estávamos na cama já assim naquela hora depois da noite, já era quase madrugada, ela estava assim, ela, ah, eu acho que me estou a sentir mal. Eu acho mesmo que me estou a sentir mal. E eu olhei para ela, ah, descansa, eu estou aqui. Passado um bocado ela disse, olha, eu estou mesmo a sentir-me mal. E eu deixei de responder. Eu deixei de responder, acho que eu apaguei. Mas sabem que com Deus as coisas não são assim, Deus não apaga desta forma. Ele não dorme. Ele está sempre atento. Ele está sempre disposto a cuidar de cada um de nós. Ele não adormece. Deus está a olhar para nós. Deus está a olhar ao nosso lado sempre. Ele aflige-se connosco. Ele sofre connosco. Ele ri connosco. Ele celebra connosco. Ontem estive num casamento e Deus estava a celebrar de certeza absoluta por aquele momento também. E nós também estávamos a celebrar e a comer e a beber. E Deus não precisava disso. Mas Ele estava a olhar para nós. E Ele ficou contente com isso. C.S. Lewis disse que Deus sussurra os nossos prazeres. Ele fala à nossa consciência. Mas Ele grita nas nossas dores. Deus está sempre ao nosso lado. E Ele está a sofrer connosco. Ele está a rir connosco. Ele está ao nosso lado. Sabem porquê que fala aqui de que Deus não dormirá. Era costume para os frígios e os povos da frígia que tinham muitos deuses dizerem que os deuses dormiam no inverno e ficavam acordados no verão. Era assim. Isto era costume. Plutarco deixou algumas coisas escritas relativamente a isto. Porque os deuses dormiam no inverno e eles estavam acordados no verão. O nosso Deus não depende das condições do clima também. Ele não dorme no inverno. Ele não dorme quando lhe apetece. Ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre atento. No inverno Ele se calhar pega-nos ao colo. Ele cobre-nos para ficarmos mais quentes. No verão Ele pode nos mandar uma brisazinha para nós podermos sentir. Apesar do calor que nos incomoda. Mas Deus está ali ao nosso lado. Não é as condições atmosféricas nem as condições financeiras nem as condições da nossa família nem até as nossas próprias vamos dizer frustrações infelicidades ou as coisas que nós até dizemos com alguma injustiça para o próprio Deus. Ele está ao nosso lado apesar de tudo. É como num casamento como se diz num casamento Deus está connosco na alegria na tristeza na saúde na doença mas aqui muda até que a morte nos una ainda mais a Ele porque na morte nós vamos estar em perfeita comunhão com Ele. Então Ele está connosco sempre ontem hoje e para sempre. Repitam comigo Deus não dorme Deus não dorme e também Deus é quem nos guarda. Eu gosto tanto destas metáforas deste deste Salmo. O Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra. Pessoal voltem à caminhada nós estamos a caminhar no deserto está a ser difícil nós estamos a andar a andar e parece que nunca mais chega ao fim o que é que nós precisamos mais? É de uma sombra não é? O sol bate sol bate estamos a soar não vemos nada à nossa frente e nós precisamos é de uma sombra. A sombra é alguma coisa desejada ansiada no deserto quando eles caminhavam para Jerusalém. A sombra é alguma coisa que nós precisamos quando estamos na nossa caminhada na caminhada da nossa vida e Deus é a nossa sombra Deus é a nossa sombra. eu li o início de um livro que o título é O Homem Sem Sombra e dizia assim imagina que a tua sombra descola dos teus pés e vai à sua vida que situação mais desagradável para ti sem a tua sombra por companheira imaginem um homem sem sombra é um homem que não existe todos nós temos sombra eu tenho aqui uma sombra que se está a ver aqui para trás todos nós temos uma sombra que nos acompanha nós não podemos dizer agora a sombra sai a sombra está ali sempre presente é esta a imagem de Deus ser a nossa sombra é um Deus que está sempre permanente sempre ao nosso lado não nos deixa apesar de nós às vezes virarmos costas a Ele e Ele está ali Ele é a nossa sombra nós não podemos ser homens sem sombra portanto nós não podemos ser homens e mulheres sem Deus não podemos não podemos Deus está sempre presente e o lugar mais apetecido é ao lado dEle vamos continuar com com estas ideias estas metáforas Ele é a nossa sombra e está à nossa direita diz à tua direita no Salmo 16.8 diz tenho posto o Senhor continuamente diante de mim por isso é que Ele está à minha mão direita eu nunca vacilarei quando Deus está à nossa direita Ele nunca vai vacilar sabem o que é que acontecia na guerra haviam os chamados companheiros especiais os companheiros especiais estavam sempre a proteger o lado mais desprotegido do líder sabem qual é o lado desprotegido vamos lá ver eu tenho um escudo na minha mão esquerda eu tenho a espada na minha mão direita qual é o lado mais desprotegido é o lado direito e é aí que os companheiros especiais estavam era a proteger o nosso lado mais desprotegido é que o escudo vai protegendo mas o lado direito é o lado do ataque logo se é o lado do ataque é o lado mais desprotegido podemos perder a mão podemos perder o braço por isso haviam os companheiros especiais do lado direito e o que Deus está a dizer é isto mesmo Ele é o nosso companheiro especial Ele está no nosso lado mais desprotegido Ele está no nosso lado onde nós temos mais dificuldades Ele está nas nossas frustrações nas nossas tristezas nas nossas as coisas que nos fazem irritar as coisas que nos fazem dar um mau testemunho e se nós pedimos a Deus para Ele estar ao nosso lado Ele vai estar ali à direita Ele vai estar ali a proteger-nos e nós não vamos falhar porque é Ele que está a comandar as coisas Ele é o nosso companheiro especial Ele é o nosso lado direito o lado desprotegido quantos de nós ficam contentes por saber que Deus está ao nosso lado desprotegido Deus está no nosso lado desprotegido eu fico muito contente porque eu tenho muitos lados desprotegidos a minha mão esquerda e o meu escudo é muito assim aqui à frente eu só consigo proteger este lado e o meu lado direito é tudo isto que aparece aqui e Deus está aí Deus está no meu lado direito Deus é a nossa sombra sempre presente Ele está no nosso lado desprotegido diz-se também no versículo 6 o sol não te mostrará de dia há pouco eu falei nos raios solares não é? imaginem aquela caminhada no deserto os raios solares a baterem sabem que havia uma uma tradição relativamente a Apolo dizem que Apolo era um Deus que estava associado ao sol é claro que isto era um Deus pagão mas ele tinha uma coisa interessante para nos ensinar sabem o que é que Apolo como é que ele era representado? com um arco e com uma flecha sabem porquê? porque diziam que quando se está ao sol é como se nós estivéssemos a apanhar com um raio solar e que pode matar e que pode incomodar-nos e que pode tirar-nos saúde e era um bocado essa a ideia do Apolo de ter o arco e a flecha porque os raios solares podem prejudicar sabem o que é que acontecia quando se estava muito tempo no deserto além da insolação havia pessoas que podiam morrer nós sabemos disso não sabemos por isso é que à hora de almoço não é bom ir para a praia por isso é que temos que pôr o protetor solar por isso é que eu ando sempre pegado com a minha filha com o protetor solar atrás e ela a fugir de mim o tempo todo ela não sabia que o Apolo tinha assim um arco e uma flecha é bom que ela saiba que os raios solares ela está ali a olhar para mim é assim uma espécie de um arco e de uma flecha a bater diretamente nas pessoas e prejudicam e era isso que acontecia no deserto para aqueles caminhantes eles queriam ir para Jerusalém eles queriam ir ouvir o recado de Deus eles queriam envolver-se nas festas de Jerusalém e eles passavam tantas dificuldades e o deserto tinha o sol e o sol era prejudicial mas também o deserto diz o que diz a seguir nem a lua de noite também é frio de noite e Deus cobria-os e Deus é o nosso cobertor também no frio Ele está ao nosso lado no sol fazendo-nos uma sombra protegendo-nos Ele está sempre lá diz que o sol não nos vai molestar mas também de noite a lua também não nos vai incomodar o frio não nos vai incomodar porque Deus está ali ao nosso lado Deus está ao nosso lado continuando versículo 7 o Senhor te guardará de todo o mal Ele vai guardar a tua alma a tua alma Ele guarda-nos de todo o mal continuando a caminhar e lá estamos nós a caminhar no deserto sabem o que é que há muito no deserto? aquelas pessoas que conhecem bem o deserto os salteadores os saqueadores os ladrões e o Senhor está-nos a livrar de todo o mal se nós deixarmos que Ele seja o nosso socorro se nós deixarmos que Ele nos proteja Ele está-nos a livrar de todo o mal de todos os perigos das pessoas que nos podem tentar assaltar roubar prejudicar Ele pode nos pode nos livrar disso mesmo assim como Ele fazia com o povo agora imaginem quando eles estavam a escrever isto este salmo eles lembravam-se daquela grande caminhada que eles faziam lembravam-se dos perigos que eles passavam no deserto mas lembravam-se que Deus estava sempre sempre atento atento Ele era a sombra aquela sombra que não larga aquela sombra que faz bem aquela sombra que sabe bem também Ele era estava à nossa direita Ele protegia o lado desprotegido Ele estava no sítio mais complicado da guerra Ele era o companheiro especial Ele também era a proteção para o sol Ele não deixava que os raios solares afetassem o povo na lua de noite no frio de noite e também nos ataques dos ladrões olha pessoal eu não sei o que é que isto quer dizer para vocês mas para mim quer dizer muita coisa quer dizer que Deus está sempre presente Deus está sempre ao meu lado Deus está sempre a proteger-me Deus é quem nos guarda Deus é quem me guarda Deus é quem me protege Deus é quem é no lugar onde eu posso estar mais seguro o lugar mais seguro é com Deus assim como para aqueles caminhantes a minha vida também pode ser uma caminhada e pode ser uma caminhada tortuosa posso passar por momentos onde eu não sei bem onde é que eu estou a pisar e enterro um bocadinho mais o pé posso passar por momentos onde toda a gente está a atacar e eu posso estar a perder tudo mas não perca o meu Deus mas não perca a presença daquele que está ao meu lado às vezes eu posso ficar assustado por causa da crise por causa dos momentos que agora estamos todos a passar neste país às vezes posso ficar assustado por causa da crise das famílias das discussões que a nossa família pode viver e pode passar das chatices que nós podemos ter na igreja local com os nossos amigos mas se nós pusermos a nossa confiança em Deus Ele vai nos guardar Ele vai nos guardar Ele vai nos proteger e não há dúvidas quanto a isso não há dúvidas quanto a isso deixem-me só ler-vos o Salmo 121 desta forma o livro a versão ao livro tem uma coisa muito interessante tem é uma paráfrase pronto é a Bíblia traduzida mas adaptada à linguagem dos dias de hoje mas de uma forma com alguma adaptação também à cultura que nós vivemos e diz assim eu levanto os olhos até às altas montanhas e pergunto de onde me vem o socorro o socorro vir-me-á do Senhor que é o Criador dos céus e da terra Ele não deixará que tropeces nem caias Ele está atento à tua vida Ele não corre o risco de dormitar e nem se vai esquecer de ti não de maneira nenhuma deixará que o sono lhe pese nas pálpebras não adormecerá nem pela fadiga nem pela incúria porque aquele que te guarda é o próprio Senhor está sempre tão presente ao teu lado como a tua própria sombra que não te larga Ele vai ser o teu defensor tanto de dia como de noite Ele protege de todo o mal Ele guarda a tua alma Ele presta atenção quando entras quando saís Ele sabe tudo o que faz hoje amanhã e sempre e esta é uma certeza que nós não podemos perder quando nós gritarmos socorro eu estou desesperado quando nós tivermos a afundar-nos primeiro Ele não vai ser um salvador ou um Baywatch lá ou marés vivas como eu daqueles que aparecem lá armados e esperto e não sei salvar as pessoas Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós Ele vai cuidar de nós como o melhor técnico de salvamento que existe Ele vai pegar em nós ao colo às vezes Ele vai dar-nos a mão quando é necessário Ele vai olhar-nos à distância às vezes quando é necessário Ele vai sussurrar ao nosso ouvido Ele vai proteger-nos vai nos abraçar quando nós chorarmos Ele vai chorar também quando nós rirmos Ele vai estar a rir-se e a alegrar-se ao nosso lado Isso é um bocadinho também o que nós podemos viver como igreja viver desta forma Eu queria voltar à pergunta e esta era a dica para o Paulo João e o pessoal voltar à frente A quem é que tu te diriges quando necessitas de socorro? Eu queria que vocês pensassem nisso É Eu vou ter que pedir perdão aqui a Deus porque a maior parte das vezes quando eu preciso de socorro eu tento me desenrascar a mim próprio eu tento usar as minhas forças eu tento usar os amigos que é bom eu posso ser parte da solução os meus amigos são parte da solução mas é a Deus que nós devemos recorrer sempre quando precisamos de socorro é sempre a Deus e depois Ele vai nos dar as melhores dicas a melhor forma de nós chegarmos lá Eu lembro-me da história e esta história é incrível e eu vou terminar desta maneira com esta história Vocês sabem os amigos de Daniel não sabem? Sabem o que é que estava a acontecer com os amigos de Daniel conhecem esta história? Os amigos de Daniel eles estavam a ser lançados na fornalha porque eles não viravam as costas a Deus porque eles não queriam deixar o Deus que eles seguem porque eles não queriam fazer alguma coisa que era errado que era adorar outros deuses porque eles eram fiéis a Deus e eles arriscaram sair para a fornalha uma fornalha aquecida como nunca onde as pessoas que se aproximavam morriam é interessante a resposta deles no versículo 17 e 18 de Daniel capítulo 3 Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão ó Rei e se não e se não acontecer isto fica sabendo ó Rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste porque é este Deus e o único Deus a quem nós servimos que vale a pena viver e morrer que vale a pena viver e morrer que vale a pena buscar cada vez que nós precisamos de socorro vale a pena buscar cada vez que nós precisamos de auxílio e de companhia é este Deus eu vou voltar a fazer a pergunta espero que vocês enquanto cantarmos agora possam continuamente fazer a vocês próprios continuamente na vossa mente fazer a quem é que tu diriges quando precisas de socorro se muitas vezes falhas pede perdão a Deus agora não deixes que isso aconteça mas se tu agora estás a precisar de socorro agarra-te a Deus porque é Ele que tu tens que procurar quando precisares de socorro Ele é o nosso socorro Ele é a nossa sombra que nós precisamos de dia de noite Ele está ao nosso lado Ele está à nossa direita no nosso lugar mais desprotegido Ele livra-nos dos salteadores dos saqueadores dos ladrões deste mundo livra-nos dos perigos porque Ele está ao nosso lado pergunta isto a ti próprio a quem é que tu te diriges quando precisas de socorro e se tu estás a precisar de pedir socorro agora pede-o a Deus agora enquanto cantamos fala com Deus pede-o a Deus socorro sabem porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e quem nos pode ajudar melhor do que o Deus Criador quem é? ninguém vamos adorar a Deus vamos pôr-nos de pé e adorar a Deus quem é este Rei de Glória belo e singular quem é este Rei tão santo a quem todos os olhos sobrarão Jesus cordeiro de Deus Salvador e Rei para ti é o meu amor para sempre para ti que estás sentado no trono glória glória para ti tu és o Rei que salvou poderoso e cheio de amor tu és o Rei que deste do teu sangue vida em mim Jesus que herdei-te Deus salvador e Rei para ti é o meu amor para sempre para ti que estás sentado no trono glória glória para ti para ti para ti é o meu amor para sempre para ti que estás sentado no trono glória glória para ti para ti tu és o Rei que salva poderoso e cheio de amor tu és o Rei tu és o Rei que deste pelo teu sangue vida em mim Jesus cuida de Deus salvador e para ti para ti é o meu amor para sempre para ti que estás sentado no trono glória glória para ti para ti para ti para ti que estás sentado no trono glória 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 para ti é o meu amor para sempre para ti estar sentado no trono glória 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 para ti 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 é o meu amor para sempre para ti que estás sentado no trono glória 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 para ti para ti que estás sentado glória 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 para ti 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 glória 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 quando as pessoas que caminhavam se dirigiam para Jerusalém com tanta dificuldade que eles tinham para caminhar porque era perigoso a pergunta que eles fizeram a Deus quando eu levo os meus olhos para os montes de onde é que me virá o socorro eles sabiam a resposta eles já estavam com essa pergunta a honrar a Deus a dar honra que Deus era o único que os podia livrar que os podia salvar eu não sei o que é que se passa com a vida de cada um de vocês eu muitas vezes eu preciso de socorro eu muitas vezes procuro a Deus nesse sentido se vocês querem neste momento falar com Deus façam isso falem com Deus com as vossas próprias palavras agradeçam a Deus porque Ele é o vosso socorro se precisarem de pedir agora socorro se quiserem vir cá à frente nós temos os pastores que podem orar por vocês é bom nós sentirmos e pedimos socorro também com vocês temos um espaço venham cá à frente nós oramos convosco também se quiserem fazer alguns no vosso lugar façam sempre esta pergunta quando eu estou aflito quando eu estou atrapalhado quando eu preciso de socorro a quem é que eu recorro a quem é que eu me dirijo a quem é que eu peço socorro e se precisas de socorro neste momento se queres falar com Deus se precisas de ajuda eu aconselho-te nós vamos orar com vocês nós estamos com vocês nós vamos pedir socorro ao vosso lado com a certeza de que é do Senhor que vem o socorro com a única certeza de que é do Senhor que vem o socorro mas fechar os nossos olhos vamos continuar a orar eu pedia para ajudarem aqui à frente e orar também com as pessoas estão a pedir oração eu creio que neste neste lugar há mais gente e queria-te incentivar a vir este é o lugar do socorro o Deus que nos socorre está neste lugar amém por isso se sentes que precisas desta força deste socorro de elevar os teus olhos de encontrar esta resposta vem à frente nós queremos orar por ti para que saias daqui mais fortalecido mais animado saias daqui com esperança Deus é a nossa esperança Deus é a nossa esperança Aleluia e nós estamos como igreja estamos com vocês que estão aqui à frente estamos com vocês que alguns ficaram aí atrás eu sei mas agora fecha os teus olhos e declara Deus tu és o meu socorro tu és o meu socorro Aleluia tu és Senhor tu és deixa que esta paz esta confiança possa invadir o teu coração possa inundar o teu coração e no caminho e no caminho que estás a percorrer seja qual for a etapa onde tu estejas Deus é o teu socorro te adorará 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 Eu te adoro, Senhor Por isso entrego a minha vida a Ti Aleluia Te adorará Te adorará Te adorará Vamos levantar as nossas mãos e adorar a Deus Levantar as mãos simboliza um ato de entrega Um ato de submissão a Deus Um ato de vulnerabilidade até para com aquele que é o único que nos pode ajudar e nos fortalecer Como também um ato de receber alguma coisa a Deus Te adorará Aleluia, te adoramos, Senhor Te adoramos com todo o nosso ser Aleluia Aleluia, te adorará Aleluia, te adorará Aleluia, te adorará Todo o meu ser Todo o meu coração Aleluia, te adorará Te adorará Te adorará Te adorará No outro salmo mais à frente diz E levo os meus olhos para os céus Porque sabemos que é em Deus que está a nossa esperança Dou graças a Deus porque nós podemos buscar a Deus e por a nossa confiança dele Em Hebreus capítulo 11 versículo 6 Diz que Deus honra Deus recompensa aqueles que o buscam Aqueles que põem a confiança nele Aqueles que recorrem quando precisam de socorro para ele Uma palavra de consolo Vou voltar a ler Levanto os olhos até às altas montanhas E pergunto-te onde me virá o socorro Isto é o consolo para todos nós O socorro vir-me-á do Senhor Que é o Criador dos céus e da terra Nunca me canso de ler isto Ele não deixará que tropeças Não deixará que caias Ele está atento à tua vida Ele não corre o risco de dormir Ele não dorme Não há hipótese Ele não se esquece de ti também Não, de maneira nenhuma Ele deixará que o sono lhe pese Não adormecerá nem pela fadiga Nem pela incúria Porque aquele que te guarda É o próprio Senhor É o próprio Senhor Ele está sempre tão presente ao teu lado Como a tua própria sombra Ele será o teu defensor Tanto de dia como de noite Ele proteste de todo o mal Ele guarda a tua alma E reparem nisto Ele presta atenção quando entras E quando sais Ele sabe tudo o que fazes Hoje Amanhã E para sempre Vale a pena recorrer a Deus Quando precisamos de socorro Ok Obrigado Queria desejar a todos Uma boa semana E lembrem-se destas palavras Leiam este Salmo Todos os dias Sabem nós os jovens Estamos a ler Nós não Os jovens e eu Estamos a ler O livro de Salmos Leiam o livro de Salmos Estes próximos dois meses Recebam o encorajamento Da parte de Deus E que tenham todos Uma boa semana Abençoada E que Deus vos ajude A todos Amém Obrigado O livro de Salmos O livro de Salmos